Agora a gente vai falar de economia, e é o que o povo realmente, o consumidor, mais sentiu doer ao longo do ano. Foi um ano ruim, né, Calamora? Foi um ano, pelo menos, Donato, eu diria complicado. A economia ao longo desse ano funcionou meio que como uma montanha russa, também já vindo aí do ano passado, e aí a pandemia foi como se fosse aquele looping, que é quando o brinquedo vira, né, literalmente ali de cabeça pra baixo, tudo se mistura, e aí aquele dragãozinho que já tava ali escondido há um tempinho, reapareceu, surgiu na rotina do trabalhador. O dragão que eu sei que é a inflação. A inflação, né, Donato? Nós começamos aí o ano com 0,25% de inflação em janeiro, em outubro. Chegamos a atingir a maior alta para o mês dos últimos 19 anos, 1,25%, e o maior responsável, todo mundo sabe. O preço na bomba. O valor da gasolina tá muito chicado, entendeu? A gente trabalha com o aplicativo, tem que rodar muito pra poder abastecer, entendeu? Porque o valor tá muito alto. Olha, se não for 200 reais, não enche de jeito nenhum. Antes enche com 140 reais. Hoje tem que ser 200 reais pra poder sair, né, pelo menos do prego. Eu acho que a vinheta, o preço na bomba, nunca foi tão usada quanto neste ano. Realmente, todo jornal a gente usava, e pelo menos uma vez, né, ao longo do ano. Mas faz sentido, se a gente parar pra observar, que ao longo do ano foram pelo menos 15 reajustes, aí só 11 altas nós tivemos. Desses 15 foram 11 altas e 4 reduções. Agora, no finzinho do ano, a gente também já teve mais uma redução, que a gente sabe que demora a chegar ali no bolso do consumidor. A alta chega rápido, né, mas a redução não. Então, tudo isso provocou, todos esses fatores provocaram aumentos acima de 70% na diferença anual aí do preço da gasolina. O nosso ouvinte, claro, obviamente, jamais ia deixar isso passar em branco. Só fazer um adendo aqui do que a gente tá falando. O nosso ouvinte aqui na live, a gente tava falando ali de preço na bomba. E aí ele colocou dizendo que a gente devia mudar o nome do quadro, em vez de ser preço na bomba, era pra... O preço é uma bomba. É o que a gente fala sempre, é o preço bom ou o preço bomba. E aí, a gente de repente saiu da montanha russa e entra em quê? Efeito dominó, né, Nath? Porque uma coisa leva a outra. Entramos aí em relação à energia na bandeira vermelha, preço de aluguel também foi lá pra cima, alta no arroz, alta no preço do feijão, inflação mais alta significa também pagar mais com o mesmo salário. E pagar mais com o mesmo salário quer dizer comprar menos. O poder de compra vai lá pra baixo, a cesta básica subiu, o consumo de ovo foi lá pra cima também. É a realidade que a gente vê, né? O consumo de carne, tudo isso, todos os produtos realmente ficaram acima do poder de compra. Até a nossa amada cerveja também entrou aí na alta, nem pra se divertir a gente pode mais, porque tem que pagar mais caro até nisso. E aí, claro que, obviamente, a pandemia também trouxe números preocupantes em relação ao desemprego, né? A gente sempre vem falando da questão da fome, mas tudo isso muito atrelado ao desemprego, né, Nath? O Brasil trouxe, teve esse ano quase 15 milhões de desempregados, desses mais 560 mil só aqui no Ceará. Nós tivemos aí o encerramento de atividades de fábricas como o da Fó, por exemplo, aqui no Ceará. O Banco do Brasil chegou a fechar 11 unidades no Estado. Isso por conta de todo esse clima econômico que não realmente não funcionou. Infelizmente, né? Não tinha como o Ceará passar ileso por isso. Em contrapartida, nós tivemos a chegada do centro de distribuição da Amazon, que já iniciou, inclusive, o processo de contratação aí. A perspectiva é que 400 vagas sejam preenchidas. O hidrogênio verde também entrou na rota de investimentos do Ceará. Há expectativa aí de que esse investimento cresça cada vez mais, principalmente em 2022. E a energia solar, né? Se a gente tem aí a energia caríssima, aqueles consumidores que tinham uma reserva financeira e conseguiram investir, investiram. O Banco do Nordeste registrou um aumento de 31% até setembro nas aquisições desses empréstimos. Mas digamos, Nonato, que as pessoas, apesar desse esforço individual, o governo do Ceará também precisou agir de uma forma mais direta. A CGS disponibiliza a consulta e cadastro de bares e restaurantes que serão beneficiados com a isenção da conta de água. O governo do Ceará antecipa a primeira parcela do 13º salário para 21 de junho. Todas as empresas devedoras do CIP nacional, que terão que pagar ICMS no mês de março, mês de abril e mês de maio, serão prorrogadas por 90 dias. Há um tempo que o empresário cearense também, grande ou pequeno, ele buscou formas de sobreviver. A Carvalho estava vendendo 35, ela só as pontas. Eu baixei para 32. O pago estava de 38, não tem, né? Baixei para 30. A gente avança em uma velocidade que a gente poderia dizer muito maior do que a que estamos avançando agora. Sem esse setor de eventos e turismo, bares, restaurantes, de um modo geral, nós sofreremos se não houver outra injeção de auxílio emergencial na economia. É, e realmente veio essa extensão, não só ela, né? Também tivemos aí a nível nacional a reforma da Previdência, mais recentemente o Auxílio Brasil, substituindo aí o Bolsa Família. Então, tudo isso fez com que 2021 fosse o ano em que os improvisos econômicos realmente se instalassem, né? O empreendedorismo online, o e-commerce com destaque aí para o Nordeste, né? Que liderou esse mercado, enfim. Uma transformação completamente virtual do comércio. E aí você lembra daquele efeito dominó? Voltou a funcionar. Também funciona aqui, porque com o crescimento de toda essa demanda online, o WhatsApp virou ponto de venda, o delivery virou serviço essencial e até seleção de emprego foi parar nas plataformas virtuais. A admissão online, mandando toda a documentação necessária, também de maneira virtual. E a pessoa iniciando o seu trabalho, romou. A gente pegou muita experiência nesse mercado de delivery e um deles, nessa segunda onda agora da Covid, foi nós unirmos todas as operações, os restaurantes e criarmos, dentro da plataforma do iFood, uma única loja. É, e teve também quem apostou nos investimentos formais. Tesouro Direto, fundos de investimento, Bitcoin, que esse ano atingiu a sua maior alta em todos os tempos, R$ 380 mil, a ponto de o Banco Central já falar que agora, em janeiro, começa também a utilizar o Bitcoin. É um otimismo, né, Nenato? Que embala aí diversos setores, comércio, eventos, serviços, supermercados. Mas para outros setores, no entanto, o ano vai deixando aí algumas incertezas. O porcento dos restaurantes e bares cearenses estão com as contas no vermelho. São dívidas que envolvem fornecedores, bancos e também funcionários. O presidente da Brasel Ceará, Tayhane Rigueto, descreve esse momento como a pandemia dos endividados. A realidade voltou cruel, né, as dívidas, os aluguéis, né, com o IGP-N, que aí está enorme, inflação, Selic e aí por diante. Carla Moura foi o ano em que a nota de 200 completou um ano, que foi lançada. Ih, passou longe de mim nesse aniversário. Também, eu acho que a maioria dos brasileiros não teve conhecimento dela, né? Mas não foi só pela situação econômica do país, não, viu, Nenato? Também porque o dinheiro ficou cada vez mais digital, né, as operações do Open Bank foram iniciadas, o PIX ganhou aí novas funcionalidades, inclusive para empresas, e os critérios também, até lá da Serasa, eles mudaram a forma de como é que contabilizam os nossos pontos. Bom, então quem for viajar aí nessas férias ao longo do próximo ano já pode consultar aí na Serasa para saber se está ou não com o nome limpo, a não ser que nos 45 do segundo tempo, quem sabe uma Mega Sena aí, uma Mega da Virada, ou ao longo do ano também ganhar aí na Mega Sena, já pensou para 2022 a gente finalmente entrar nas listas dos bilionários cearenses, Nenato? É, eu fico até nervoso com esses assuntos, a gente vai fazer uma pausazinha rapidinha para a gente tomar uma aguinha, uma aguinha da Serra Grande, e voltamos já já com outros assuntos na retrospectiva. JJ Retrospectiva 2021. Oferecimento Água Mineral Serra Grande. Saúde que jorra da pedra. Se crede, a vida fica bem maior quando rende o mundo melhor. Saúde que jorra da pedra.